Música Aniquilar-te o jogo da maldade E te aceitar-te a destra do poder A ti devemos nossa gratidão Grandiosa és tu, Senhor Jesus Tu nos te dá, te dá esta vida Grandiosa és tu, Senhor Jesus Música Grandiosa és tu, Jesus, ó Rei da glória Em majestade coroado estás Em tudo, Pai, te conceder vitória E a vitória teus fiéis darás A ti devemos nossa gratidão Grandiosa és tu, Senhor Jesus Tu nos te dá, te dá esta vida Grandiosa és tu, Senhor Jesus Grandiosa és tu, onde virá o Cordeiro Teu nome todos hão de confessar Perante ti, ó Santo e verdadeiro Todo joelho há de se dobrar A ti devemos nossa gratidão Grandiosa és tu, Senhor Jesus Tu nos te dá, te dá esta vida Grandiosa és tu, Senhor Jesus Grandiosa és tu, Senhor Jesus Grandiosa és tu, Senhor Jesus vindrento coi الدivals Éżyć a Deus do, Senhor Jesus Vestória que одной neck A ti devemos nossa graturrection Vestória para eles A ti noch instance A ti devemos nossa